Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, nosso e humilde do coração. Salmo 105, versículos de 45. Vinde, Senhor, visitar-nos com a nossa paz, para que nos alegremos de todo o coração na nossa presença. Amém. 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 A alma de Cristo santo que cai, o corpo de Cristo salvai, o corpo de Cristo salvai, a água do lado de Cristo lavai, a paixão de Cristo confortai, a paixão de Cristo confortai, ao bom Jesus ouvir, dentro de vossa chave respondei, não perpendais a que separe, do Espírito maligno dependendo, na hora da morte chamai, e mandai-me ir para trás, para ir para os vossos cantos todo, por todos os séculos do século, amém. Graças ao amor e semelhante, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre, amém. Jesus, nosso Deus do coração, que vocês todos tenham um bom dia, uma boa semana, e em paz, o Senhor Jesus sempre nos atrapalha. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. No céu, no céu, 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 com minha mãe. Minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe. Minha mim é um negócio, a minha mãe calei. Então, com minha irmã.